Oi pessoas! Então, hoje, então, hoje o que vai ter no meu canal, o que vai ter no meu canal, hã? Gente, 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 o que é que tá acontecendo aí, né? O L, o L tá pra cima e pra baixo, eu acho que ele decidiu assim Depois que eu entrar na presidência, eu vou fazer uma viagem ao mundo em 40 dias É 40 dias que eu vou levar pra conhecer o mundo inteiro, não é verdade? Eu acho que é isso que ele pensou, né? Porque ele está fazendo isso, né? Pra cima e pra baixo, com dinheiro público E não é só ele e a canja lá, não, não, não é só ele e a canja É ele, a canja e mais um monte de gente Pra mais de 70 pessoas lá nessas, né? Nessas viagens que ele tem feito, não é verdade? Tudo com o seu dinheiro Não é verdade? Você tá triste aí na sua casa? Tá triste que você não tá viajando? Ah, não fica triste, entendeu? O L tá viajando pra caramba, tá pra lá e pra cá e curtindo E entra dentro de... e a canja vai fazer compras e compra coisa cara de luxo, entendeu? Tá luxando, luxando com o dinheiro de quem? Com o dinheiro de quem? Vamos perceber isso, vamos perceber Então é isso que tem acontecido, né gente? Você viu a reportagem? Veja, veja, né? Agora ele vai para a coroação do Príncipe Charles Príncipe Charles Lula viaja nessa semana para a coroação do Rei Charles III em Londres Porque o negócio é o seguinte Enquanto que o coro tá comendo lá no Nordeste Entendeu? Galera lá sem receber Vale Gás Sem receber Bolsa Família Entendeu? O pessoal lá se apertando, se lascando O que é que ele vai fazer? Ele vai para a coroação do Charles Por quê? Porque é um evento muito importante para o Brasil É um evento muito importante Afinal de contas não tem nada mais importante para fazer do que isso Claro que isso é importantíssimo Tem que ir para lá, para a coroação do Charles Não, não tem nada que seja importante Ah não, você tá triste? Por que você tá triste? Porque você tá... Ah, entendi, você tá passando necessidade Tá passando necessidade? Mas você votou nele? Foi, Noelle? Você fez o L do amor? Ah, que triste, viu? Eu fico muito triste por você Você deveria ter pensado melhor, né? A gente tentou avisar, mas ninguém escutou, não foi? Ah, agora? Agora não dá Agora ele tá lá Entendeu? Viajando com sua grana Entendeu? Conhecendo o mundo inteiro O que ele já conhecia Porque ele já viajava bastante nas outras vezes, né? Agora, minha amiga Agora é o seguinte É em 40 dias Entendeu? 40 dias para conhecer Dá a volta ao mundo Entendeu? Com o seu dinheiro Entendeu? Para você ficar feliz aí na sua casa, né? Pense bem Pense bem Na próxima vez que você for votar Pense bem quem você vai colocar lá Para que você não fique triste Para que você não sinta aí no seu coração Entendeu? Essa tristeza que hoje te abate Né? Hoje te abate essa tristeza A tristeza de quê? De não poder fazer uma viagem Muitas vezes querer botar uma comida No prato de uma na mesa E não conseguir Entendeu? Por conta de quê? Por conta que o povo está esbanjando o dinheiro, né? Enquanto você está aí passando necessidade, né? Então o que eu digo para você é o seguinte Pense bem na próxima vez que você for votar Para que você não fique à mercê da negatividade, né? Porque senão só é isso que vai acontecer, viu? E o cidadão preste bem atenção Eu estou aqui para te alertar Para te dizer Para te mostrar o caminho Ó, cuidado Cuidado Nem todo mundo que diz que é pai É pai de verdade Não é verdade? Então, gente Cuidado com o pai dos pobres Por quê? Segura ele Que ele está nos 40 dias dele De dar a volta ao mundo em 40 dias, né? Conhecer o mundo inteiro, né? Nas suas costas Hã? Então, pessoas Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dê um joinha Se inscreva no canal Aperta no sininho E deixa seu recadinho para mim Olha, coloca aqui embaixo O que você acha disso Dessas viagens imensas Com milhares de pessoas, entendeu? Não é ele, a canja E mais uns assessores, não É ele, a canja Acessores E bilhões de pessoas, né? Tudo com dinheiro do público Tudo com dinheiro do público, né? Então, pessoas Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima